Quando falamos do marco da Lei 10.639, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, a gente não pode esquecer de outra lei de 2008, que inclui os indígenas. A Lei 11.645 atualiza essa primeira norma e preenche mais uma lacuna na formação dos estudantes da educação básica. De acordo com a legislação, a história e cultura indígena devem ser incorporadas no âmbito de todo o currículo escolar. O debate é extremamente necessário para que a sociedade brasileira saiba que os povos indígenas não são o passado. Os povos indígenas compõem o tempo presente. São mais de 300 etnias e 275 línguas diferentes. Tudo isso só no Brasil. Tanto os indígenas quanto os negros foram e ainda são apagados e confundidos em suas histórias. Agora, a sala de aula precisa reconhecer a contribuição desses dois grupos para a formação da sociedade brasileira. Você concorda que necessitar de uma lei para olhar para essa gente diz muito sobre o Brasil? Bom, a nossa luta é por uma educação inclusiva e que combata as desigualdades. Tchau, tchau!